A Prefeitura de Blumenau decidiu prorrogar por seis meses o prazo das receitas de remédios controlados. O Moisés Stucker conta pra gente o motivo dessa novidade, Moisés. Marta, a decisão tomada pelo prefeito aqui de Blumenau, juntamente com o secretário de saúde, devido ao aumento expressivo de casos confirmados de dengue e também de covid-19 aqui no município. Blumenau vive um desafio quando o assunto é desafogar os atendimentos nos ambulatórios gerais e também nas unidades de saúde aqui da cidade. Uma alta demanda de pacientes com esses sintomas, tanto de dengue quanto de covid-19. Por isso, inclusive, a gente mostrou aqui que abriu o centro de atendimento para pacientes com dengue na última segunda-feira. E desde a abertura, só pra gente ter uma ideia, foram mais de 800 procedimentos realizados de segunda-feira até ontem aqui na cidade de Blumenau. No centro de atendimento à dengue, né? Além disso, mais de 3.700 casos confirmados de covid-19 aqui em Blumenau somente em março. Em fevereiro, por exemplo, pra gente ter uma ideia, a cidade não chegou nem a 300 casos confirmados. Um crescimento muito exponencial. Por esses e outros motivos, então, inclusive, as consultas eletivas presenciais foram canceladas por tempo indeterminado aqui na cidade. Os pacientes estão sendo atendidos pela telemedicina, ou seja, pelo Alô Saúde aqui em Blumenau. Então, a decisão de prorrogar a validade das receitas dos medicamentos controlados por mais seis meses vai aliviar, inclusive, a demanda por essas receitas nas unidades de saúde. Por isso, a decisão, então, da prefeitura e do prefeito, juntamente com o secretário de saúde aqui, de fazer essa prorrogação pra tentar desafogar o atendimento, a demanda dos ambulatórios gerais de Blumenau e também das unidades de saúde, que tá bastante grande, infelizmente, aqui na cidade, Marta. Pois é.